Eu tava olhando a nossa mensagem Me pergunto como teve coragem Agiu da forma que as amigas agem E o meu coração chorou Por me galhar de amor Até que se lembrou de quem tu é e quem eu sou A fase ruim já passou A fase ruim já passou Tu quer saber aonde eu tô Pra onde que eu vou Porque essa disfarção parece que o jogo virou Tua fase ruim não passou Tua fase ruim não passou Eu te falei pra não me procurar Você que nunca foi de me escutar Vai aprender que nem tudo é do seu jeito Eu não quero mais saber de você Eu te falei pra não ligar pra mim Pois hoje já está tudo bem O mundo girou E mais uma vez você acabou Ficando sem ninguém Tu quer saber aonde eu tô Pra onde que eu vou Tu quer satisfação parece que o jogo virou Tua fase ruim já está tudo bem Tua fase ruim não passou Tua fase ruim não passou Tua fase ruim não passou Acabou ficando sem ninguém